SEAGRE realiza seminários sobre políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas realizou um seminário para discutir as políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Nós que fazemos a Secretaria de Agricultura, junto com os órgãos vinculados, EMATER, Cuda da Extensão, ITERAL, Reforma Agrária, ADEAL da Defesa e IDERAL da Comercialização, fomos orientados pelo governador, pelo secretário, para que, junto com os movimentos sociais ligados ao campo, ligados à agricultura familiar, iniciar o processo de construção de um projeto de lei que venha a ser encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa, aprovando a lei para a política pública de agricultura familiar no Estado de Alagoas. O seminário, realizado na sede da FETAG Alagoas, reuniu técnicos e agricultores familiares. A gente também queremos contribuir com esse processo, a gente querendo dar nossas sugestões, que é que o Estado precisa fazer, que é que os municípios precisam fazer, que é que a Assembleia Legislativa precisa fazer, que é que as entidades, os órgãos, como a EMATER, como a Secretaria Estadual de Agricultura, precisam fazer para fortalecer esse segmento importante, que gera milhares de empregos no campo e que mantém mais de 100 mil famílias no campo. Nós entendemos que essa participação é muito importante e, claro, vamos continuar aí, porque a lei é um passo, mas precisa ser regulamentada, precisa ter destinação de recursos, porque só a lei não se viabiliza, precisa ter recursos financeiros, orçamentários e financeiros para a sua viabilidade, mas nós vamos estar, essa participação da sociedade garante também esse acompanhamento. As palestras demonstraram o papel e a importância da agricultura familiar dentro da economia alagoana. A agricultura familiar é parte constitutiva da economia como um todo, que tem como característica, claro, pelo próprio nome, o nome significa a presença forte, não empresarial, mas da agricultura voltada para o abastecimento interno e também, claro, para o abastecimento das próprias famílias. Então, uma agricultura que tem uma dinâmica própria, particular, características muito marcadas, que nesse momento, em Alagoas, ela tem quase que um terço da produção de todo o campo estadual. e atravessa os problemas de financiamento, de assistência técnica, de comercialização. O desenvolvimento do nosso Estado, ele perpassa pela agricultura e nós somos um Estado característico de ser forte pela agricultura familiar. Infelizmente, a agricultura familiar ainda não faz parte do orçamento de desenvolvimento do Estado, não é uma política pública estadual. E isso é um exemplo claro, quando nós temos o atraso da distribuição das sementes, quando nós temos o problema do programa do leite. Então, acho que é muito importante estar aqui, escutar o pequeno agricultor, para levar para a Assembleia e lá na Assembleia fazer uma pressão política para que o governo do Estado entenda a agricultura familiar como um projeto e um programa de desenvolvimento econômico do Estado. Eugênio Peixoto, que é secretário executivo do Fórum dos Secretários de Agricultura do Nordeste, ressaltou a diferença entre a agricultura patronal e a agricultura familiar. Isso é importante porque, infelizmente, no atual momento histórico do país, alguns setores do governo procuram descaracterizar a agricultura familiar e a sua especificidade, como se só existisse uma agricultura. É o que eu vou tentar demonstrar aqui, não. Agricultura familiar é uma agricultura voltada para a produção de alimentos. Agricultura patronal, agricultura industrial, é voltada para a produção de commodities, para exportação. Então, são duas atividades econômicas distintas, que evidentemente se realizam no campo, mas que têm as suas especificidades e têm que ser tratadas a partir da sua realidade. Senão, corre o risco de nem atender uma demanda de um, nem a de outro. O presidente Daimaté, Eliseu Rego, afirma que a agricultura familiar passa por um momento de dificuldades. É uma época, um momento muito difícil. O governo federal está dificultando muito a liberação de verbas. Estamos no mês de junho, praticamente no final de junho, e até agora os programas sociais que são empreendidos e implementados pelo governo federal, nada foi ainda definido. Então, nós estamos nessa expectativa e nada mais justo do que um ambiente como esse, aqui na FETAG, discutir todas as políticas, não só a ciência técnica, como comercialização, fortalecimento das cooperativas que estão passando por uma dificuldade muito grande em função do desvaziamento do PA ao longo desses últimos três anos. Então, é um momento bom. A gente tem que reforçar as energias, nos juntar, nos unir e traçar políticas para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais.